SON TEST Diretamente da Zona Leste Essa é nova Sequência da sentada Agora é a parte 2 Centaro, 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 Cent Só um teste, diretamente da zona leste, é o P7 Fulei tanto do vertígico, que ninguém é capaz de estragar P7, olha que é da hora Pega as peranhas, depois ele joga Meu P7 Pega as peranhas, depois ele joga Meu P7 Só um teste, diretamente da zona leste, é o P7 Essa é nova Sequência da sentada Uh- deliberada Um argumento Uh- deliberada Um argumento Agora é a parte 2 Centaro, 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 Centaro dele Centaro, 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 Cent P7, moleque é da hora Pega as penanhas e porra eles chagam P7 Pega as penanhas e porra eles chagam P7